Já estão contratados e a torcida corintiana também quer saber do Gabigol. O Gabigol vem para o Corinthians. Gabigol, tem conversas adiantadas também, depende deles agora. A gente vem conversando bastante, é um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, tem as nossas características. Estamos aí, já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação, hoje é um dos melhores jogadores do país, é um ídolo por onde passou. E nos interessa sim, sempre deixei claro, a nossa parte já fizemos, agora depende deles. A gente está caminhando bem, se Deus quiser. Ainda sobre o Gabigol, em que termos estão sendo realizadas essas negociações? O Corinthians tem algum tipo de financiador, alguém que vá ajudar, caso possa ser concretizada? E a vinda do Marcos Braz hoje para presenciar a sua posse oficial como novo presidente do Clube do Corinthians, tem algo a ver com essa negociação? Obrigada. Não, não, o Marcos Braz veio gentilmente representando o Flamengo, o presidente Landim, como veio o presidente do Bahia, como outros presidentes estão aqui, isso é uma forma carinhosa. E eu acho que o futebol daqui para frente, ele tem que ter essa integração, tem que ter essa harmonia. Assim como eu fui na posse do presidente Marcelo Teixeira, isso é uma satisfação. E a vinda do Marcos Braz puramente foi pelo fato da posse nossa, tudo sob controle. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa. Está em tratativa, estamos conversando, vai depender deles. É um jogador que não é barato, mas é um jogador que nos interessa, que tem as nossas características, como eu falo, seria um sonho do corintiano. Mas também se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades, se não der certo, a gente já tem o plano B e C, e a gente está partindo para isso também. Gabigol, meu irmão, é verdade, pode não dar negócio, que aí é uma questão de grana, mas eu fiz umas contas como Quitandeiro, Veloso, meu querido, maravilhoso Souza e também Nicola. Pô, se você paga um milhão, eu sei o salário dos caras, então todo mundo sabe, então um milhão para o Renato Augusto, você paga um milhão para o Iroberto, é melhor você ter o Gabigol. Aí você paga Fábio Santos, você paga Fausto Vera, você paga Gil, dá para ter o... Cantilho e Juliano. Não, Cantilho e Juliano. Então não é o problema do salário em relação ao Gabigol, o problema é ele sair de lá, tem contrato, mais 11 meses de contrato, ele quer vir, ele quer vir, o Corinthians quer, o Flamengo não o quer, porque o Tite não tem bom relacionamento com ele, não coloca ele para jogar. O Pedro ganhou a posição, só com o Dorival Júlio que jogou com os dois, centroavante. E quando você contrata um jogador como o Gabigol, você não contrata um jogador comum, você contrata um jogador para ser artilheiro, para ser ídolo e para disputar título. Quanto que vale isso? Aí eu contrato o Arauz, Jonathan, Cafu, 300 pau. Então o salário do Gabigol é um salário que dá para pagar sim. Cabe ao Corinthians ter o entendimento disso. Como que é a negociação? Como que vai ser? Eu faço isso, contrato de 3 anos, ele tem 26 anos, faço contrato de 4 anos com ele, faço de 4, porque de 4 anos eu duvido que ele não faz 100 gols pelo Corinthians. Então o Gabigol está enxergando uma possibilidade de ser reserva desse novo Flamengo. E para o Gabigol, tudo bem, estou aqui treinando, foi o que ele falou hoje, já estou aqui pronto para trabalhar, foi isso que ele disse. E o Corinthians está no compasso de espera para entender o que o Flamengo vai fazer com o Gabigol. O Flamengo sabe que se disser, imagina que o Flamengo vende o Gabigol para o Corinthians, e no próximo Corinthians e Flamengo, o Gabigol faz 3 gols no Flamengo, no ano de eleição. Então o Flamengo está empurrando com a barriga e o Gabigol está na dele, confortável. E o Corinthians está tentando falar assim, cara, eu quero jogador, já disse para você que eu quero jogador, mas ele não tem dinheiro para pagar a multa. O Corinthians só vai contratar se o Flamengo quiser negociar. E o Flamengo tem uma vontade, aparentemente, o Flamengo tem uma vontade louca de negociar, mas não pode admitir isso. Por quê? Para a sua torcida do ponto de vista político, é um tiro no pé. Eu não acho normal o Marcos Braz ir até lá. Eu sei que tem uma série de circunstâncias que estão sendo tratadas, como as duas ligas, como a eleição da CBF. Tudo isso tem um trabalho de convencimento, de vem você para cá para o meu lado, vem você para cá do meu lado. Ok. Mas, cara, o Marcos Braz não foi na posse da Leila Pereira em 2021. O Marcos Braz não foi na posse do Marcelo Teixeira. O Marcos Braz não foi na posse do Júlio Cazares. O Marcos Braz não foi na posse do Alessandro Barcelos. Não foi na posse do Sérgio Coelho no Atlético Mineiro. Por que o Marcos Braz vai na posse do Augusto Melo quando está se falando tudo? Todo noticiário trata de negociações entre Flamengo e Corinthians. Então, ok, ele tem todo o direito de ir, de fazer uma visita cordial. Mas, normal, comparado com o histórico, não é. Porque, para o Flamengo, terminar com essa especulação é muito simples. O Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, disse que tem um acordo verbal com o Flamengo. Se existe um acordo verbal, o Flamengo transforma esse acordo verbal em documento e diz, toma Gabigol, basta você assinar e resolver o problema.